Quando fui assaltado Nos becos da minha emoção Hum, que sensação Um atentado ao nada Fere o silêncio do meu coração Quem me tortura Quem me faz Destraixo Vai prosseguir devagar Me matar Quando fui assaltado Nos becos da minha emoção Que sensação Um atentado ao nada Fere o silêncio Fere o silêncio do meu coração Quem me tortura Quem me faz Destraixo Vai prosseguir devagar Me matar Fere o silêncio do meu coração Quem me tortura Quem me tortura Quem me faz Destraixo Vai prosseguir devagar Me matar Vai prosseguir devagar Me matar Me matar Me matar